Então vamos lá, Miguel Vamos lá, cara É o momento, cara Vamos lá Vai, Bellsprout Vai, Pigein É isso aí, minha primeira batalha, cara Não acredito Vamos lá Vamos ver o que é Que o meu Bellsprout tem Então, chicote de vinha Então, chicote de vinha Tá, vamos lá, PJ Vamos lá Vai, Tinkle Ah, droga Droga, essa foi forte também Ah, droga Ele tem vantagem, mas vamos lá Eu acredito em você, Bellsprout Continue atacando, vai lá Vai, Tinkle Vai, Tinkle Ai, vai, porque vai, a gente Caraca, quem será? Bellsprout não se entrega assim tão fácil Vai, vai, vai Isso Droga Isso, PJ Isso, PJ Agora vai ver se é quem é mais rápido Agora vai ver se é quem é mais rápido Vamos lá Ataca Não Aí Essa é a minha primeira batalha Cara, você mereceu Cara, parabéns Parabéns pra você Bom, eu agora vou cuidar do meu Bellsprout Valeu, Bellsprout, você lutou bem Batalhou bem agora Vamos lá Vem cá, Charmander Isso Pronto, já curei meus pokémons Agora E aí, Miguel, cara Tá feliz? Tô, velho Eu ganhei minha primeira batalha Bom, vou curar meus pokémons aqui Vai curar os pokémons que a gente vai Eu tô Deixa eu dizer Tá bom É, vai Não, não Charmander não Peraí, Charmander Eu quero conversar um pouco com o meu Meu Bellsprout Bellsprout Ó, não se preocupe A batalha foi legal Mas é assim mesmo Um dia a gente ganha, um dia a gente perde Tá bom? Você lutou bem Valeu Miguel Oi Cara, eu tive uma boa ideia Eu ouvi dizer que por aqui Nessa rota Eu acho que é a rota 22 Aqui tem Monkey, cara E eu tô muito afim de capturar o Monkey Ahn Legal, então Vai capturar, cara Você não quer capturar o Monkey? Não, pode ir Vai em frente Vamos lá Eu tô brincando Eu quero capturar o Monkey Sim Cara, olha só Tem um Fearow ali, mano Caraca Tem um Magic Carp, velho Nossa, cara Ah, droga Não tem como subir aqui Cara, será que Monkey aqui deve ser raro, hein? Oh, é verdade, hein? Nossa, eu não vou perto daquele Fearow Porque eu acho que ele vai me detonar, velho Enquanto não aparece o Monkey, Miguel, olha só, velho Caraca É muito massa o Fearow, mano Nossa, ele é nível 20, caraca Ele é nível 20? Deu melhor que ele nem chegar perto Ah, eu vou treinar uma esquenta Ah, eu vou treinar uma esquenta, então Essa, essa Essa aí é onde vai ser a liga Pokémon, cara Nossa, eu tô ansioso, hein? É, vai ser muito show, velho Ei Vem pra cá A gente não pode entrar aí ainda Então não tem praquê Calma, deixa eu batalhar com esse Ratataki Tá, beleza Droga, eu queria só um Monkey, cara Nossa, não saiu nem um Monkeyzinho assim Bem legal pra mim Monkey, Monkey Aonde está você? Nossa, eu não entendo por que esse Abra fica aqui Abra? Ô Abra Abra, Abra Nossa, esse Abra Não sei lá Ele tá meditando aí, hein? Caraca, velho Um Monkey? Não acredito, não acredito, não acredito Sabia que eu ia encontrar um Vem cá, cara Vem cá, eu quero batalhar com você Não foge, não foge, não foge Isso Vamos lá Monkey Te preparo porque eu vou lhe capturar Vai Charmander Calma, Charmander Calma, Charmander Isso É a nossa chance Calma, calma Vou tentar capturar ele Vai, Pokébola Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Dê certo, por favor Dê certo, por favor Não Não deu certo, eu não acredito Vou jogar outra Pokébola Vamos lá, vamos lá, Charmander Nossa, isso é forte Deu certo Consegui Que massa, que massa Vou procurar o mano, Miguel Miguel, consegui, cara Consegui O que você tá fazendo aí? Ah, oi Nada, nada, cara Que isso, parça Eu vou ali curar Vou curar meu Pokémon E vou tentar capturar um Pidgey agora Que eu tô muito afim de um Pidgey Beleza Bom, eu tô treinando meus Pokémons Por aqui O Monkey Ai, meu Deus Caraca, um Monkey Eu procurei tanto Não, não, não Eu tenho que capturar Vai, eu vou curar meu Pokémon Eu tô conseguindo Cadê ele? Não, por favor O Monkey não vai se embora Não, não, não Bom, eu procurei um Monkey Agora eu vou tentar capturar Um Pidgey E aí, Miguel Conseguiu? Eu tô tentando aqui Peraí, já volto Valeu Nossa, ele tá muito louco Ah, que droga Nossa, um Pidgey nível 7 Vem cá, Pidgey Eu quero capturar você Eu gosto muito de Pidgeys Vamos lá, Charmander Mais uma vez Nossa, bom ataque Bom ataque Será que já dá pra capturar? Vai, Pokébola! Isso, 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 isso Captura, captura, captura Deu certo! Nossa, eu consegui Velho, que sorte Foi muito rápido Pra eu conseguir dessa vez Vou curar meus Pokémons Será que o Miguel teve sorte? Será que ele conseguiu? Oi, Enfermeira Joy Tudo bem? Nossa, eu tô te abusando, né? Só porque agora eu tô com 4 Pokémons Desculpa Tchau, tchau Nossa, eu acho que o Miguel tá Tá rodando por aí Tá treinando muitos Pokémons dele Enquanto isso eu vou treinar um pouco O meu Charmander Magikarp Vou lutar contra esse Magikarp Vamos lá, vamos lá Nossa, é nível 13 Mas o Magikarp Ele não tem muitos ataques Então Eu tenho que ir só Tentando ganhar essas experiências aqui Nossa, eu não levei nenhum ataque ainda O Splash dele não deu certo Então, enquanto isso Vai lá, arranhão, arranhão Nossa, tá dentro d'água O Charmander, cuidado Dentro d'água, Charmander Cuidado com o foguinho do teu rabo, hein? Mas vamos lá Nós vamos conseguir Nossa, nossa Uma batalha dentro d'água, velho Vai, vai Vamos ganhar essa experiência Charmander Isso, garoto Muito bem Você tá muito forte, cara Você merece Você merece Vamos passar de nível Porque eu acho que o Miguel Vai tá muito forte A gente precisa Né? Ele vai andar constantemente comigo Eu preciso tá forte Nossa Conseguimos Conseguimos? Conseguimos! Passou de nível Nossa Qual nível será? Boa Nós fomos para o nível 7 Agora eu vou curar aqui um pouco Meus pokémons Porque já tá ficando de noite Ó, não te abusa comigo Enfermeira Joy Por favor, tá? É, tu fica na tua Que eu fico na minha Que eu fico na minha Tu fica na tua E a gente tá tudo de boa Beleza? Bom Tá ficando de noite E eu vou Vou esperar o Miguel aqui Eu acho que daqui a pouco Ele deve tá chegando E a gente precisa Encontrar um local Pra ir dormir também Porque A gente tem que Né? Dormir, né? Nossa Onde será que o Miguel tá? Já tá de noite Lá no Rio E aí, cara? Ai Ai, eu tô todo quebrado E aí? Conseguiu capturar o Monkey? Hã? Conseguiu capturar o Monkey? Que bug Ah Não, eu não consegui Mas e aí? Esse tempo todo E fez o quê? Ah, eu fiquei evoluindo Meus pokémons Ah, passando de nível, hein? Muito bem Esse perto tá bem forte Cara, eu tava pensando Onde será que tá o rejeitado? Ai Eu não sei Mas eu só sei Que quando ele voltar Ele vai levar uma surra Você vai bater nele, cara Cara, deixa de ser leso Eu falei com a enfermeira Joy E essa casa aqui é uma casa de apoio Pra treinadores Então eu acho melhor a gente passar a noite por aqui Essa casa verde aqui? É É Nossa, vai chover aí mesmo na hora Ui Nossa Quase, hein? Pois é Cara, eu tô muito feliz Eu treinei bastante Hoje Cara, você tá com a Dave Ball Ou o meu nome dessa Pokéball aí? Luxury Ball Foi o Professor que deu pra mim É É isso mesmo Você não contou a mim Mas eu sei Você é alguma coisa do professor Não vê não Você comprou ele Não, não, não Sou nada não Bom, cara É o seguinte Eu vou dar um cochilo aqui mesmo Porque eu tô muito cansadão Valeu, cara Boa noite Amanhã a gente vai tentar ir pra Roda 2 Pra tentar ir pra Floresta de Virídia Beleza? Beleza Até amanhã, então Valeu, cara Até amanhã Valeu Tchau Tchau